Você e eu sentimos medo porque o medo faz parte da estrutura específica do ser humano. É um ganho de instintividade que trazemos de uma grande viagem evolutiva do reino animal e vegetal. Aliás, em toda a natureza, há a expressão do medo como um mecanismo de autoconservação. O medo é uma estratégia de defesa. Quem não tem medo, normalmente, tem uma patologia grave, porque o medo faz parte da estrutura de autoconservação. Todavia, se o medo, por um lado, nos propicia mecanismos de autodefesa, por outro, se ele se exagera, se ele se intensifica, ele se transforma numa prisão. Nós, em função do medo, podemos ficar paralisados. É como se fosse um doente. Um doente que está muito grave, ele precisa de uma cama. Ele vai melhorando, ele precisa para a cadeira. Ele vai melhorando, ele sai da cadeira de rodas e vai para a muleta. Depois ele vai para a bengala, depois ele joga a bengala. Esses são mecanismos de autossuperação que nós vamos superando à medida que fomos nos auto-vencendo. Então, todas as nossas ameaças, quando nós vencemos, os medos vão desaparecendo. Mas, se nós ficamos paralisados na cama ou na cadeira de roda, corremos o risco de perdermos o fruto da vida e sermos dominados pelo medo. O problema não é ter medo, o problema é o medo ser maior do que nós mesmos. Nós temos que ser senhores dos nossos medos, que, trabalhados, se transformam em cautela, prudência, circunspecção e não nos impede de viver. Eles são pontos de alerta e, se consideramos isso e estamos atentos para continuarmos sendo senhores das nossas vidas, nós superamos os medos e vamos adiante, vencendo-nos, avançando dentro de um caminho de mais segurança. Agora, se nós deixamos que o medo nos sitie, ficamos paralisados na síndrome do pânico, ficamos congelados numa fobia, precisando, inclusive, de atendimentos especializados. Não é normal, portanto, ter fobia, um transtorno, mas é normal ter medo. Mas o medo, ele se transforma em algo positivo, quando eu penso que ele é uma advertência, que eu preciso ter para dar um salto sobre mim mesmo, avançando na direção de novas conquistas. Nós apenas mudamos de medo. Os medos mais primitivos vão desaparecendo, vão aparecendo outros mais sutis, e nós vamos cada vez mais nos iluminando, nos iluminando, e os medos vão cada vez mais se tornando subjetivos, imperceptíveis, fazendo-nos configurar de que nós somos seres humanos no processo de autoiluminação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti